Hello everyone! Começa agora mais um Melhor em Seu Inglês Podcast, podcast do professor Newton e da professora Erika de dicas de inglês. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre past continuals. Past continuals. I was doing. Eu estava fazendo. Então vamos ver primeiro um exemplo de past continuals, ok? Yesterday, Karen and Joey played tennis. They started at 10 o'clock and finished at 11.30. So, at 10.30, they were playing tennis. Então em português, ontem a Karen and Joe played tennis. Então ontem a Karen e o Joe jogaram tênis. They started at 10 o'clock and finished at 11.30. Eles começaram às 10 horas e terminaram às 11.30. So, at 10.30, they were playing tennis. Então, nas 10.30, eles estavam jogando tênis. They were playing. They were playing. Eles... They were in the middle of playing. They had not finished. Então, eles estavam jogando. They were playing. They were in the middle of playing. Eles estavam no meio do jogo, da brincadeira. They had not finished. Eles não tinham terminado. Então, nesse caso, a gente faz o past continuous usando was, were, que é o passado do verbo to be, plus ing mais ng. É assim que a gente faz o past continuo, o passado contínuo. So, I was doing something. I was in the middle of doing it at a certain time. Então, eu estava fazendo algo. Eu estava no meio de estar fazendo essa coisa em um determinado tempo. The action or situation started before this time, but had not finished. Ou seja, a ação ou a situação começou antes desse momento, but had not finished. Mas não terminou. This time last year. Vamos ver outros exemplos, né? This time last year, I was living in Hong Kong. Então, nesta hora do ano passado, eu estava morando em Hong Kong. What were you doing at 10 o'clock last night? O que você estava fazendo às 10 horas na noite passada? I waved to Helen, but she wasn't looking. Eu acenei para Helen, mas ela não estava olhando. Então, vamos agora comparar o past continuous, passado contínuo, com o past simple. Então, so, I was doing, seria past continuous, com I did, past simple. I was doing, in the middle of an action. Então, I was doing é para a gente falar quando você está no meio de uma ação. Vamos ver um exemplo aqui. We were walking home when I met Dan. In the middle of walking home. Então, nós estávamos caminhando, andando para casa when I met Dan. Quando eu conheci o Dan. I did, seria no passado, é uma complete action, uma ação completa. Então, for example, we walked home after the party last night. All the way, completely. Nós caminhamos para casa depois da festa ontem à noite. All the way, todo o caminho, completely. I was doing, lembrando, I was doing é in the middle of an action, é no meio de uma ação. Kate was watching TV when we arrived. Kate estava assistindo televisão quando a gente chegou. I did complete action. I did complete action. Então, ação completa. Por exemplo, Kate watched TV a lot when she was ill last year. A Kate assistiu muito televisão quando ela estava doente ano passado. Então, viu a diferença entre os dois aqui? Kate was watching TV when we arrived. A Kate estava assistindo televisão quando a gente chegou. E Kate watched TV a lot when she was ill last year. A Kate assistiu televisão, muito televisão, quando ela estava doente ano passado. You can say that something happened, fast simple, in the middle of something else, fast continuous. Então, você pode dizer que algo aconteceu, passado simples, in the middle of something else, no meio de alguma outra coisa. Seria o fast continuous. Então, Matt phoned while we were having dinner. Então, o Matt ligou quando a gente estava tendo jantar. Quando a gente estava jantando. It was raining when I got up. Então, eu estava chovendo quando eu levantei. I saw you in the park yesterday. You were sitting on the grass and reading a book. Eu te vi no parque ontem. I saw you in the park yesterday. You were sitting on the grass and reading a book. Você estava sentado na grama e lendo um livro. I hurt my back while I was working in the garden. Eu machuquei minhas costas enquanto eu estava trabalhando no jardim. But we use the past simple to say that one thing happened after another. Então, a gente usa o passado simples para dizer que algo aconteceu depois de outra coisa. For example, I was walking along the road when I saw them. Eu estava caminhando pela estrada quando eu vi o Dan. So, I stopped and we talked for a while. Então, eu parei e a gente conversou por um pouco. Então, só para a gente ver isso. I was walking along the road when I saw them. So, I stopped and we talked for a while. Eu estava caminhando na rua, na estrada, quando eu vi o Dan. Então, eu parei. I stopped and we talked for a while. E a gente conversou por um tempo. Some verbs, for example, know and want are not normally used in continuous verbs. Is plus ing, was plus ing, etc. Então, alguns verbos, por exemplo, know, que é saber, e want, que é querer, are not normally used. Não são normalmente usados em continuous forms, nas formas contínuas. Que é o is mais ing, was mais ing, etc. For example, We were good friends. Nós éramos bons amigos. We knew each other well. A gente conhecia entre si. Nós nos conhecíamos muito bem. Not we were knowing. A gente não usa We were knowing. Outro exemplo. I was enjoying the party. But Chris wanted to go home. Eu estava curtindo a festa. I was enjoying the party. Mas o Chris queria ir para casa. Chris wanted to go home. Not was wanting. A gente não usa was wanting. The following verbs are not normally used in the present continuous. Então, esses verbos, tem alguns verbos que a gente não usa no presente contínuo. Então, é bom decorar, ler, fazer frase com eles para ajudar a lembrar. Então, por exemplo, like, que é querer, want, like, want, need, que é precisar, prefer, preferir, know, saber, realize, que é chegar a uma conclusão, chegar a uma ideia. Understand, que é entender, que é entender, que não usa com ing. Recognize, reconhecer, believe, acreditar, suppose, supor, remember, lembrar. Mean, que é significar, belong, pertencer. Fit, que é encaixar. Contain, que é conter, consist, que é consistir, sim, que é parecer. E esses verbos a gente não usa no present continuous. Então, é isso por hoje, pessoal. Esse é o Melhor Seu Inglês 116, que é o past continuous e simple past, né? A gente aprendeu um pouquinho sobre o passado contínuo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Se inscreva aqui no nosso canal, aqui no YouTube, né? No Melhor Seu Inglês YouTube e no Melhor Seu Inglês Spotify e todos os lugares de iTunes. iTunes, todo lugar que tem podcast. E, para você que quer aulas individuais de inglês focadas em conversação, basta entrar em contato comigo, o professor Newton, com a professora Erika, no WhatsApp 31991437388 ou no e-mail prof.newtonrocha, N-E-W-T-O-N, newtonrocha, arroba, gmail.com ou entrar em contato com a gente em todos os nossos sites. Melhor Seu Inglês Facebook, Melhor Seu Inglês Blog e também no Instagram, Melhor Seu Inglês. Até o próximo e... Let's improve our English! Bye, bye! Bye! Bye!